Jornal da Manhã, a palavra do prefeito. Muito bem. Oito horas e quatro minutos. Pois não, anuncie por favor, Rosana. Em nossos estúdios, como, aliás, como acontece tradicionalmente as quintas-feiras, mas hoje, especialmente em nossos estúdios, prefeito de Salto de Pirapora, Matheus Marum, bom dia, prefeito. Bom dia, Rosana, bom dia, Kiko, bom dia a todos os amigos que tão nos acompanhando, sempre um prazer tá junto de vocês aqui. Pois é, hoje nós estamos, eh, nós escolhemos bons amigos, né? O prefeito de de Salto e escolhemos também o prefeito de Sorocaba que virá hoje, já que esta é a última edição que nós estaremos fazendo do Jornal da Jovem Pan neste ano. Amanhã, Rosana precisa descansar, eu quero descansar, o Pedro, então todo mundo vai ganhar o último jornal em descanso. Então, balanços, eh, e os nossos, eh, grande amigos estão aqui hoje, né? Como já durante toda a semana, tivemos fazendo um grande, grande balanço. Podemos dizer, prefeito Marum, de Salto de Pirapora, que foi um ano bom? Graças a Deus, podemos sim, Kiko, foi um ano muito bom, Salto de Pirapora viveu muitas transformações, muitas conquistas, foi um ano muito melhor do que dois mil e vinte e um e ao que tudo indica, dois mil e vinte e três, se Deus quiser, vai superar dois mil e vinte e dois, mas a gente não pode reclamar de vinte e dois, não. A gente percebe que hoje as as transições de governo, né? Elas não não pioram a relação com a com com quem tá na cadeira, porque a questão republicana, né? Seja o governador quem quer que seja, ele é o governador de Salto de Pirapora, né? Com certeza. De Sorocaba e de qualquer lugar que obviamente é dentro dessa estrutura democrática que nós vivemos. Portanto, o senhor não não é obviamente que a expectativa das relações, quem será canal, de diálogo, tudo isso gera uma certa expectativa, né? Ah, com certeza, mas eu acho que acima de qualquer coisa tem um interesse público, né Kiko? Então, tanto o governador Tarcísio e a sua equipe, quanto nós, prefeitos, como um todo, nós entendemos que nós estamos eh ocupando cargos públicos pra representar a vontade da população. Então, a gente tem que deixar muitas vezes as questões partidárias, de lado, eh, ou mesmo convicções pessoais, a gente tem que deixar de lado pensando no melhor pra nossa cidade. Então, eu acho que essa mentalidade que eu observo que a maioria dos prefeitos aqui da nossa região já tem, ela é mais pra frente, é um é um pensamento, né? Mais novo, que a gente não via. É uma geração mais nova, né? É uma geração mais nova, o pessoal já vem com afinamento, né? Como que eu posso dizer? Eu acho que todos vieram com com aquela sede de mudança nas suas cidades, né? Assistiram por muitos anos algumas dominâncias políticas dentro das suas cidades. Nomes conhecidos, né? Exato. E aí vieram com com essa sede de mudança. Então, pra pra gente, e eu posso falar isso, eu é porque eu percebo nos demais colegas que todo mundo tem essa essa mente aberta, assim, republicana, democrática, de conversar com quem quer que seja, pensando sempre no melhor pra nossas cidades, né? Mudou um pouco essa questão de região metropolitana de Sorocaba, existindo esse conselho, a eh passou a existir um exercício de de diálogo, de eh levemente de contribuição e que isso pode se transformar maior ainda nessa relação de troca e apoio com os prefeitos da nossa região administrativa da nossa região metropolitana, no número de vinte e sete, se eu não não erro. Olha Kiko, existe uma expectativa grande, né? Por por parte dos prefeitos que integram a o grupo, até porque todos nós sabemos da boa relação que o prefeito Manga, nosso presidente tem com o governador Tarcísio e reconduzimos por aclamação o prefeito Manga pra mais um ano à frente do conselho da região metropolitana, então as expectativas são muito positivas nesse sentido de a região poder conquistar muito mais do que conseguiu nos últimos anos, a gente viu a estrutura administrativa desses escritórios regionais eh se desenvolvendo nesses primeiros anos, né? Sendo questão de muito estudo, de afinamento, afinamento com os prefeitos, com o próprio estado, tentando entender. É novo, né? É novo. É uma estrutura administrativa nova. Então, da mudança da antiga Airplan pra pra estrutura de hoje, embora algumas pessoas achem que ah, é a mesma coisa, não é, né? Não é. A estrutura que a gente tem hoje, ela é muito diferente, eu não fui prefeito na estrutura antiga, mas hoje, a gente ainda vê que tá, que existe um ambiente onde as pessoas estão todas se adaptando. Então, ainda não é uma estrutura estabelecida, confortável pra todo mundo. Então, existe sim essa dificuldade, mas com o prefeito Manga, a gente observa que as coisas têm fluído com muito mais naturalidade, eu acho até pelo tempo, né? Ele já assumiu aí com, acho que com os quatro anos de de região metropolitana, aproximadamente, então, já tá um pouco mais consolidado e agora ele colocando o ritmo dele na na região metropolitana, tendo um bom relacionamento com o governador, a tendência é que as coisas se estabilizem mais ainda e que fiquem eh que a gente possa criar um canal sólido com o estado. Muito bem. A gente poderia eh foram muitas as obras que a gente ao longo do ano discutiu em relação a salto de Pirapora, mas a gente sabe que a área de saúde é sempre uma área muito delicada, né? É aquilo que você põe recursos eh e põe recursos e eles acabam até sumindo diante de tanta demanda reprimida de muitos anos, nós tivemos agora, né? A Santa Casa de Salto de Pirapora com um tomógrafo, né? Que a gente não tinha, então todo mundo tinha que vir pro regional, vir pra 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 Sorocaba e agora isso eh eh tornou-se diferente e agora Salto de Pirapora eh já em andamento, já concluiu acho que o processo de licitação e deve ter a sua a sua a seu novo hospital, né? Que deve mais ainda eh atender a população de Salto e que ela não tenha que sair e vir pra Sorocaba por tanto o regional, a DIB já tem como o conjunto hospitalar aqui no Leonor Mendes de Barros, né? Então essa como como é que tá essa história do hospital? Tem licitação? Como ele já tá construindo? Qual é o prazo que o senhor acredita que a gente possa tá eh tendo o início de operação desse hospital em Salto de Pirapora? É muito engraçado porque durante a minha campanha e até mesmo durante o período que a gente tava formatando o nosso plano de governo eu falava tanto pra minha equipe quanto pra população de uma forma geral que a nossa gestão seria uma gestão de poucas obras e isso sempre foi muito honesto da minha parte eu falar que seriam poucas obras porque a população ela tem expectativa de obra, né? Quando você fala de uma boa gestão, na cabeça da na maior parte da população vem muitas obras. E não serviço, né? Não execução de serviço. Exatamente. O que que aconteceu em Salto de Pirapora? Nós viemos de muitos anos com muitas obras e pouquíssimo investimento em serviço. Então a gente tem estruturas, a gente tem prédios públicos eh construídos a poucos anos sem funcionamento ou com serviço deficitário ou assim extremamente precária situação do serviço realmente. Então eu observava que a dificuldade maior seria essa gestão do serviço e aí eu prometi, né? Foi uma promessa minha que a gente um compromisso que eu assumi e que a gente colocaria as coisas pra funcionar, né? Sempre falei isso. Não adianta fazer o novo se o velho não tá nem funcionando, né? Exatamente. Então eh nós estamos claro diante das dificuldades e das necessidades. Nós estamos construindo uma Santa Casa nova, né? Um novo prédio. Nós estamos construindo uma UBS nova. Nós estamos, nós temos obras. Eu não cumpri a minha promessa de de poucas obras. Você tá descumprindo construindo obras, né? Mas é, mas é um um por um bom motivo, né? A gente tá construindo bastante também. Agora eu não deixei de lado o meu compromisso principal que era o fortalecimento dos serviços. Então veja só, existia assim um déficit de médicos nas unidades de saúde muito grande há muitos anos e já no primeiro semestre do ano passado nós equalizamos esse problema contratando mais médicos, né? Os últimos os últimos concursos que nós tínhamos feito pra médico na gestão anterior sempre dava fracassado, participava uma pessoa, duas. O salário não era tão, não tão convidativo. Eu acho que não era tanto pelo salário que eu acho que era mais pela condição. Entendi, de trabalho. De trabalho. É, porque a gente não mudou o salário e de repente veio uma enxurrada de médico participando. Que bom, que bom. Exatamente. Então pra nós foi muito proveitoso, nós firmamos bons convênios com bons parceiros, trouxemos outros médicos também posteriormente, nós já praticamente dobramos o número de médicos com o qual nós assumimos a prefeitura. população tá sabendo disso? Claro que tá sabendo agora, né? Porque às vezes a população não vê e e e às vezes avalia até o governo de uma maneira injusta porque acha que é normal, aliás, é normal atender direito, mas não tava sendo atendido direito, né? Não, tava muito ruim, tava muito ruim, a saúde pública de saúde para a porta tava muito ruim. Eh, tinham médicos que iam pra unidade e falavam assim, hoje eu vou atender cinco pessoas e não me peçam pra atender mais que isso. Então, esse tipo de absurdo. Acabou. Acabou. Mas acabou rápido. Demitido, né? Não faz. Não tem o menor sentido isso pra mim. E aí aquela fila quilométrica, eu saía de manhãzinha pra ir pra prefeitura antes dos postos abrirem, passava na frente, me dava uma angústia de ver fila na porta de unidade de saúde, né? E sabendo que mais da metade daquela fila não ia ser atendida naquele dia. Nossa. Então, isso era um um problema muito grave. E aí aos poucos, não foi de uma vez só, mas aos poucos nós fomos eh incluindo mais médicos dentro do nosso sistema, hoje nós temos praticamente o dobro de médicos do do qual nós assumimos. Tá atendendo. E aí e aí tá rendendo muito mais também, Kiko, por quê? Nós estabelecemos um padrão de atendimento pros médicos, claro, que a conduta médica nós não discutimos. Não dá pra discutir. Porque isso aí é uma questão deles. Mas a gente pelo pelo tempo é possível ter no mínimo vinte consultas diárias com qualidade. Então nós decretamos isso, nós formalizamos isso e agora as agendas dos médicos elas respiram, as pessoas conseguem eh ser atendidas com uma frequência muito maior, a gente conseguiu colocar em caixa. E é bom pros próprios médicos que atendendo rapidamente eh chega o momento em que a fila diminui, né? Com certeza. Ele não vai atender às vinte provavelmente porque não vai ter vinte pessoas. Exatamente, o objetivo é exatamente esse, nós vamos chegar numa quantia de médicos e numa quantia de atendimentos diários maior do que a necessidade, esse é o objetivo, né? Eu acho que é aí que tá o serviço bem prestado. Ó, nós vamos falar do hospital, que a gente tá falando do atendimento nas unidades já existentes, né? Pré-existentes. A gente vai um rápido intervalo comercial. Eu vou tomar com todos os servidores públicos de Salto de Pirapora, povo que trabalha bastante, ajuda o prefeito a fazer a diferença. O senhor vai tomar café com quem? Kiko, eu vou, vamos junto então. Vamos junto. Com os meus amigos da prefeitura. Então tá bom, vamos lá, a gente volta já com o prefeito de Salto de Pirapora, fazendo a última resenha do ano, né? No último jornal que estaremos apresentando no dia de hoje. Eu vou tomar um café também com o Tiago Correia. Tiago Correia diz o seguinte, grande Matheus Maru, melhor prefeito de Salto de Pirapora. Parabéns pelo trabalho e parabéns pra Jovem Pan pelo programa. Valeu. Olha aqui, o Marcos Tanaka, o Mauro Tanaka, o Marcos Moura, o João Jorgetto, o Capicinas, deixa eu ver quem que tá mais aqui, a Marli Galvão mandando bom dia e tem mais gente aqui, achei, o Júlio Delcístia, também acompanhando e o Misael Camargo, Misael tá contente, o presidente Lula vai tomar posse, ele é fanático do presidente Lula, que seja realmente um bom governo pra todos nós, é isso que a gente tem que torcer, como também governador do Tarcísio, que é de outra, de outra frequência política, né? Uma de direita, uma de esquerda e aí faz parte da democracia, a gente vai ter tudo isso, a gente vai ter a direita governando São Paulo e nós vamos ter a esquerda governando o Brasil. Nós voltamos já. Você está ouvindo o Jornal da Manhã da Jovem Pan Sorocaba. Já, já, mais notícias para você. Já ouviu falar da Treli Brás? Somos uma empresa especializada na fabricação de treliças e malhas, atuando há mais de dez anos em Sorocaba. Garantimos o melhor preço, atendemos toda a região, venha nos conhecer, peça seu orçamento, WhatsApp quinze três dois 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 nove nove zero oito, três dois 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 nove zero oito. Treli Brás, da nossa empresa para a sua casa. Na vida, a gente corre muito, pedala, se equilibra e às vezes cai. Mas se levanta, o importante não é o destino e sim a caminhada. Nela, entendemos que cada um vai para lugares diferentes e com o apoio certo, esse lugar vai ser sempre o melhor a se chegar, independente de nossas escolhas. Colégio CER, o melhor caminho é o que fazemos juntos. Sua empresa possui um planejamento tributário eficiente? Os impostos estão sufocando o seu negócio? Então, conte com a expertise da Apter, os melhores especialistas assessorando a sua empresa na gestão dos impostos. Minimize seus riscos e amplie suas possibilidades de redução da carga tributária. Apter, especialistas em consultoria tributária. Acesse apter.com.br e saiba mais. Apter, as melhores soluções para a sua empresa. A Jovem Pan, informe e presta serviço no Trânsito de Sorocaba. Jornal da Manhã. Trânsito. Nossa Motolink Jovem Pan de Apalto percorre os principais corredores da cidade e as estradas da região trazendo a informação precisa ao vivo para o rádio e internet. Nós estamos aqui na alça de acesso a Castelinho nessa manhã de quinta-feira, suvosa. Todo cuidado é pouco pro nosso motorista, olha, o engavetamento. Polisão traseira aqui na engenheiro Carlos Reinaldo Mendes. Nesse exato momento nós estamos na rodovia Castelo Branco, na pista sentido capital. Comece o seu dia com o Jornal da Manhã, Jovem Pan e seja o ouvinte mais bem informado do rádio brasileiro. Patrocínio, Travit, Baterias Líder, Honda, Trinja, Pauto. Sente mais Sorocaba. É sinal verde no trânsito. Na NEP oferecemos o curso de formação e pós-graduação em psicanálise. Ele é adequado para toda e qualquer pessoa que busque uma nova profissão, uma ferramenta de trabalho onde você já atua e também um processo de autoconhecimento. Para quem possui graduação, ele certifica como pós-graduação reconhecido pelo MEC. A NEP está situada em Votorantim, São Paulo, no Centro Empresarial Bandeiras e também possui mais de cinco polos no estado de São Paulo. Mais informações, ligue quinze três zero um nove meia quatro zero três. Vem aí, noite no flashback com W ao vivo, dia três de fevereiro, às vinte e duas horas e a presença do DJ Vlad Mancini com as melhores dos anos oitenta e noventa no salão de eventos do Lar São Vicente de Paulo em Sorocaba. W ao vivo, para você viajar no tempo. Mais informações pelo WhatsApp, quinze nove nove oito um sete cinco dois oito um. Apoio desconto nos valores. Também temos a opção por quilo com diversos sabores incríveis para saborear em nossa maravilhosa loja, onde você também pode tomar um café da manhã super especial. Temos opções para veganos, não fique de bobeira nesse calor, corra para sorvetes, Bruna. oito horas vinte e um minutos. Oito e vinte e um, eu repito, esta meia hora do Jornal da Jovem Pan Sorocaba tem oferecimento de IDS, uma empresa de médicos dirigida por médicos, isto faz diferença. Muito bem, nós estamos aqui com o prefeito Salto de Pirapora, Matheus Marum, quarenta e cinco, é esse o nome dele nas redes sociais, se quiser acompanhar, é só seguir no Facebook, no YouTube, Matheus com TH, Matheus Marum, quarenta e cinco. Muito bem, perfeito, nós estamos falando de saúde e no final não falamos do hospital. Sai ou não sai? Que ponto em que está esta obra importante para a cidade de Salto de Pirapora? Está saindo já, Kiko, graças a Deus, nosso canteiro de obras já está bem consolidado, as obras têm avançado diariamente, mas você acredita que nós lançamos a pedra fundamental do hospital no dia sete de setembro, fizemos o ato cívico inclusive lá e naquele exato dia começou uma chuva incansável, ela durou trinta dias, a gente teve trinta dias de chuva, em algum período chovia. Do sete do nove a sete do dez chuva, nós não iniciamos a obra nesse primeiro mês por conta de chuva, tudo bem, depois nós avançamos. A estrutura é pré-moldada ou não? É, a estrutura é pré-moldada. Vai rápido, né? É, vai rápido, mas fazer fundação, tudo, né? E aí fomos avançando, fomos avançando, mas sempre chovendo um pouco, tanto que esse último, esse último quadrimestre aqui, eu não me recordo de outro ano. Que tenha chovido tanto. Com tanta chuva, né? É verdade. É graças a Deus, que bom. O ano passado a gente teve problema de estiagem, né? Exato. Se o senhor até cedeu água de sal do Pirapora pra Ararço Iaba. Não tô reclamando da chuva, vamos deixar bem claro, né? Temos um equilíbrio, né? Mas isso atrasou, retardou um pouquinho, sim, o andamento das obras. E ontem mesmo eu tava falando com o pessoal lá da obra e eles falam que, ó, nós tamo tocando, tamo fazendo o que dá, mas tem uma piscina de lama no meio do terreno, que é difícil. É difícil, né? Então, as obras tão acontecendo. Agora, final de ano natural, que seja um último mais devagar. Vamos até águas de março, né? Águas de março. Pois é. Mas tudo indica que, que ali, já de fevereiro em diante, a gente já tenha um avanço um pouco mais forte nas obras. Vai ter recurso? Porque a gente, às vezes, tem o recurso pra obra pra fechar, mas vai ter pra equipamento, pra camas, toda a infraestrutura de funcionamento, ou, ou a gente provavelmente vai ter que ter, nesse caso, a Prefeitura entrega o prédio e busca a parceria, que é o que mais acontece, é o que funciona efetivamente. Sim, sim. São parcerias, eh, com organizações, como até o hospital regional, os dois hospitais regionais, hoje tem organizações sociais e que são as dirigentes desses dois hospitais. Sim, sim. E os, e esse modelo tem sido acompanhado ao longo de todo o Brasil, aliás, que é um modelo internacional, inclusive, de parcerias. Eu acho que, eu acho que a gente tem que ter uma variedade de bons parceiros pra conseguir prestar um serviço, eh, generalizado de qualidade. Porque tem, tem vários serviços diferentes, né? São vários, são vários serviços que nós não temos hoje em Saldo de Pirapora e que nós queremos, eh, que tenha nesse novo hospital. então, a gente vai ter que ampliar as nossas frentes de busca, né? Pra, pra ter bons parceiros, assim como a gente tá tendo agora, com a tomografia dentro do nosso hospital. Então, a gente vai ter que trabalhar dessa forma. Tá tudo dentro do nosso planejamento, tanto questão de equipamento, toda a mobília, enfim, a gente não... Qual é a data, assim, mas vamos estender até essa data, que o senhor acha que num limite de dificuldades com questões do tempo e outras questões, o senhor acredita que esse hospital esteja em funcionamento, eh, a partir de quando, mais ou menos? Até o final do primeiro trimestre de dois mil e vinte e quatro. Tá aí. É. Tá aí, o senhor tá falando em abril, né? Sim. Muito bem, prefeito. Tem que ser, tem que ser. Muito bem. Bom, falamos na área de saúde, eh, esse ano foi um ano em que a gente acompanhou, eh, em Salto de Pirapora, eh, como é que eu posso dizer? Eh, de da área de cultura, né? A gente retomou, viu eventos de cultura, dança das crianças, música, eh, culminando com o Natal que a gente teve também, eh, a cidade iluminada e também atividades, eh, visuais com a participação de alunos, com participação, a cidade tá tomando esse formato, a área de cultura, uma área, né? Mesmo, eh, o quilombo que nós temos ali em Salto de Pirapora, né? Que são, são referências culturais aqui de toda a nossa região. Eh, o senhor diria que o ano de cultura, cultura produzida na escola, fora da escola, foi positivo? Com certeza, Kiko, não tenho a menor dúvida, nós temos a Secretaria de Cultura, Turismo e Esportes, né? E o grande desafio do secretário, o César, inclusive, deixa um abraço aqui pra ele, era de de construção e reconstrução, reconstrução da cultura que em outros momentos da história de Salto de Pirapora já foi muito rica, nós já tivemos bons, bons momentos com bons secretários de cultura na nossa cidade, onde a população vivia muito satisfeita, muito bem servida, em outros momentos, nós tivemos bons secretários de esporte, onde ah, nós tínhamos bons campeonatos, o futebol eh de Salto de Pirapora era muito reconhecido, enfim. É que o senhor não jogava, né? Porque o senhor jogava mal, hein? Não, não, graças a Deus não, porque como jogador sou um bom prefeito. Com certeza. E e o turismo que era o desafio maior, é o desafio maior, porque não depende só da 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 atuação pública, não depende só da do fomento, né? Porque nós já estamos fomentando há dois anos, né? E é um trabalho que lento, né? Tem que prevalecer, a gente tem que ser ali persistente, porque o o desenvolver do turismo tem que ser feito junto com a comunidade, quando você pega uma comunidade que não tem a cultura de fortalecimento de turismo, isso também tem é muito dificultoso, mas nós estamos bem servidos lá com bons profissionais, inclusive mandar um abraço também pro meu amigo Luiz Bramante, que é daqui de Sorocaba, que tem nos ajudado muito. Na área de turismo, né? Na área do turismo. Cara, ele ele é uma pessoa assim maravilhosa, eh na questão do quilombo, ele tem tido uma atuação assim brilhante, no sentido de nos ajudar, tem dado o norte realmente pra nossa secretaria e aí falando tudo isso, eu dou os parabéns pra ele e pro César, nosso secretário, porque foi feito um trabalho nas três frentes de cultura, de esporte, de turismo, eh ao mesmo tempo que a gente nunca teve. Então, encerramos o ano, o nosso calendário cultural, com o Natal cultural, com a caravana da Coca, eh tudo isso foi assim, um o encanto pra população de salto de Pirapora, nunca foi visto. Será que o salto ficava sempre com o resto, né? E mudou a mudou a figura, né? Mudou, mudou, Kiko. Graças a Deus a gente pôde proporcionar um um Natal muito legal pra família salto-piraporense entre o dia quatorze e o dia vinte e três de dezembro. Nós tivemos inúmeras atrações no nosso calçadão, eh o trenzinho pras crianças, a cidade toda decorada, então a gente tá conseguindo retomar esse orgulho de ser salto-piraporense que nós já não vimos, que infelizmente as pessoas já tinham mais vontade de deixar salto-pirapora do que vir pra salto-pirapora. E agora eu encontro muita gente. E a gente fazendo home office, mudando pra salto-pirapora. Pois é, eu encontro muita gente voltando pra salto e encontro muita gente também, principalmente do ABC, né? Eh Osasco, Guarulhos, que tá vindo pra salto, pra morar em salto, eh ou tem chacra e vem passar cada vez uma temporada maior, né? E inclusive no Natal, conheci várias pessoas dessas, né? Do ABC, Guarulhos, Osasco, muita gente mesmo, alguns falando olha, a gente veio só pro final de semana e e fizemos questão de aproveitar o Natal aqui. E outros, olha, a gente veio só assistir a apresentação aqui, ou a gente veio passar vinte dias, ou mesmo passar as férias todas. Esse salto parou de pensar pequeno? Porque às vezes você tem uma cidade menor e o prefeito ou a prefeita pensa pequeno. Eh mudou isso? Eu tenho certeza disso, Kiko. O fato da gente pensar grande, da gente mostrar eh essa positividade, ser assertivo nessas decisões, tem encorajado muitas vezes e eu observo isso, a gente tem encorajado os empreendedores da cidade, então naturalmente os investimentos também se multiplicam, a geração de emprego aumenta e tudo isso pra nós é muito importante. Nas regiões mais afastadas do centro. Já dá pra não conhecer as pessoas porque. Já. Já. Em salto, cê conhece todo mundo. O cara tá no bar, ali cê conhece, no supermercado cê conhece, no centro ali, o lado da catedral. Já tá com aquele perfil de pessoas que cê não conhece, né? Esse número vai tá sendo aumentado. Kiko, por incrível que pareça, eh 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 é uma coisa impressionante, sim, a gente não. E muda, né? O oxigênio. O salto já não é mais a mesma. Mais a mesma. Tem crescido, principalmente quando eu converso com os meus tios, assim, que são mais velhos, um pouco. Ah, por causa da família, de fulano e tal, mas hoje aquela família é é uma família, né? Tem cinquenta, tem duzentas ao redor, então salto cresceu bastante nesses últimos anos, em número de população e agora a gente tem observado que essas pessoas, elas têm eh nós temos resgatado o orgulho dela de ser de salto de Pirapora, a gente tem oportunizado essas pessoas e isso naturalmente vai atrair mais gente ainda pra nossa cidade. Então, a gente tá preparado que no futuro o salto cresça bastante. Muito bem. Nós vamos a mais um intervalo comercial com o nosso querido Pedro, a Alana e a gente volta eh já. Eu quero falar depois desse momento, falar até um pouco, a UFSCar tá tá na divisa ali, né? Tá junto com com Sorocaba. Eu quero entender se a UFSCar pode de alguma forma colaborar com com a prefeitura, com convênios, com algo que possa obviamente acrescentarem ideias, né? E estudantes que possam eh colaborar com alguns projetos especiais pra cidade de salto de Pirapora. Inclusive uma pergunta da nossa eh vereadora Eara Bernardes que foi quem trouxe esta esta universidade de São Carlos eh pra nossa região, né? Duas unidades, uma em Sorocaba, a outra em não lembro, perto de Itapetininga. Depois cês me ajudam com o nome da outra cidade que também houve uma sessão diária para uma unidade da UFSCar aqui. Acho que é quadra, se eu não me engano é quadra. Ah, se alguém vai me falar, alguém vai me salvar. Até já. Café e o Celso, produtos da padaria real. Você está ouvindo o Jornal da Manhã da Jovem Pan Sorocaba. Já já mais notícias para você. Brasil. Os melhores programas do Brasil na Pan Sorocaba. Dez da manhã. As mais pedidas. Jovem Pan. Os dez sons que bombam na Pan. E às onze da manhã. Rock and Pop. Jovem Pan. Manhã da Pan Sorocaba. Prêmios, interatividade e a galera da Pan invadindo as ruas. Jovem Pan. As mais pedidas e Rock and Pop. De segunda a sexta a partir das dez da manhã. Na Jovem Pan Sorocaba. Jovem Pan. Jovem Pan. Jovem Pan. Na vida, a gente corre muito, pedala, se equilibra e às vezes cai. Mas se levanta. O importante não é o destino, e sim a caminhada. Nela, entendemos que cada um vai para lugares diferentes. E com o apoio certo, esse lugar vai ser sempre o melhor a se chegar, independente de nossas escolhas. Colégio Ser, o melhor caminho é o que fazemos juntos. A qualquer momento, a Jovem Pan invade as ruas. Invasão, Jovem Pan. Prêmios e muita animação com as lindíssimas gatas da Pan. Invasão, Jovem Pan. Você já tem o novo app da Pan? Baixe agora no seu smartphone e ouça a Jovem Pan em qualquer lugar do mundo. App da Jovem Pan Sorocaba, disponível para iOS e Android. Baterias Líder, explora sua melhor versão. Assista o vídeo completo em bateriaslíder.com.br. Granville Reserva Atlântica. Seu sonho agora é realidade. Apartamentos de dois e três dormitórios com suíte e varanda gourmet. Opção de coberturas duplex em modernas plantas de cinquenta e cinco a cento e um metros quadrados. Desfrute de vinte mil metros de área preservada e vinte e três opções de lazer. Tudo isso a cinco minutos do shopping Iguatemi. Venha conhecer os decorados e mude em dois mil e vinte e dois. Avenida Santos Dumont mil e um. Mais informações acesse Granville Reserva Atlântica ponto com ponto BR. Granville, seu sonho agora é realidade. O Café Celsius conta com uma linha completa de cafés para o seu dia a dia. São cafés especiais de origem controlada, orgânico, torrado e moído, em grãos, cápsulas. Foi a primeira indústria da região certificada no programa de qualidade do café da BIC, criado em dois mil e quatro. São mais de cem anos de história, presente em todos os pontos de venda de Sorocaba e região. Café Celsius, o seu café, o café da nossa cidade. Você está na Jovem Pan. Noventa e um vírgula um. Maquilagens. Há mais de trinta anos trabalhando com laches treliças, laches painéis e placas duplas. Com profissionais experientes e qualificados, para melhor atendê-los com as melhores soluções para a sua obra, com economia e segurança. Em Sorocaba, região, ligue quinze, três, dois, três, sete, quarenta e três, quarenta e sete. Jornal da Manhã. Notícia. A informação precisa, com uma credibilidade. Oito horas e trinta e seis minutos, oito horas e trinta e seis minutos, repetindo. E esta meia hora do Jornal da Jovem Pan, tem o oferecimento de IDS, uma empresa de médicos, dirigida por médicos. E isso faz diferença. Muito bem. Nós estamos com o prefeito de Salto de Pirapora, o Matheus Marum. E a gente achou aqui, a Rosana achou e a vereadora Eara me passou. É Buri. Buri, a cidade que tem mais um campo também da UFSCar. A gente já está em condições de buscar convênios, diálogo com a universidade. Isso já existe de alguma forma ou pode acontecer, prefeito? Sim, a gente já tem, na verdade, Kiko. E é realmente na área do turismo, que eu já estava falando. A gente já tem um ótimo relacionamento com o pessoal do UFSCar. Eles já fizeram um trabalho para nós também, no nosso parque ecológico, Colégio de Santos. Então, a nossa Secretaria de Meio Ambiente, ela tem uma relação muito boa com o pessoal do UFSCar. E aí, não só do curso de turismo, mas também de outras tantas áreas. E o plano de manejo, inclusive, do nosso parque foi elaborado, todo ele, pelos professores, pelos alunos da UFSCar. Então, todas as questões técnicas, onde a gente pode encontrar respaldo na UFSCar, primeiro a gente busca lá. Eu estive conhecendo também, recentemente, um centro de inovação tecnológica, vamos chamar assim, lá na UFSCar. Só que para tecnologias voltadas a pessoas com deficiência. Então, adaptação de mobílias, adaptação de utensílios, de várias coisas. Um pessoal lá tem um grupo de inventores mesmo, da UFSCar, que trabalham com isso. Então, eles buscam parceiros que financiam os projetos deles para soluções inteligentes, adaptadas para as pessoas com deficiência. Na área de câmeras, para segurança, na zona rural é muito difícil também. E outras parcerias, eu estou misturando um pouco os assuntos, mas quando a gente fala em câmera, tem tecnologia, fala em inovação. Então, existe um pensamento, se não agora, para um pouco mais distante, de uma incubadora que possa ter em Salto de Pirapora, abrir um espaço para novas empresas de tecnologia e que possam, na verdade, ficar um ou dois anos no limite para nascerem ali em Salto de Pirapora? Agora, existe algum pensamento nesse sentido, prefeito? É tudo muito embrionário ainda, Kiko, mas a nossa ideia, ela começa com os cursos de programação. Então, claro que isso seria um grande sonho para nós, se nós pudéssemos desenvolver empresas de tecnologia dentro de Salto de Pirapora. Mas para a gente atrair esse perfil de empresa para a nossa cidade, a gente precisa da mão de obra qualificada. E o ramo da programação... Mas talvez fomentando, talvez não seja importante a chegada de pessoas de fora também, para multiplicar essas ações, né? Com certeza. O problema é que falta, realmente, mão de obra qualificada e para qualificar. Perfeito. Quando você busca programador no mercado... Não tem volume, né? Não tem volume, né? Não tem. Por isso que o pessoal fala assim... Vou para Sorocaba. O programador está ficando rico, né? Tudo que é programador que eu conheço está ganhando dinheiro. Porque é uma profissão do futuro, é uma profissão do presente, mas muito mais ainda do futuro. Eu acredito que está aí o investimento que a gente tem que fazer nas nossas crianças. Então, existe toda uma estratégia nossa por trás da área de educação, para futuramente a gente começar a trazer esses cursos voltados para a tecnologia, para as nossas crianças, para que a gente possa fomentar o aumento, principalmente, de mão de obra qualificada dentro da nossa cidade, para daí, então, a gente atrair empresas do ramo de tecnologia. Porque o valor agregado nos produtos de tecnologia é muito maior, por exemplo, do que o cimento. Claro. Que é a nossa maior... Fonte maior. O antigo cimento Santa Rita, né? Exatamente. Que é onde está o grande... o grande métier da cidade, né? E a arrecadação também. E a arrecadação também. Então, a gente precisa variar as fontes de arrecadação da cidade. E esse é um plano de muito longo prazo, mas que se ninguém começar, nunca vai ter. E eu não vejo outros municípios, eu não vejo um planejamento de outras cidades, eu não vejo cidades em condições parecidas com a nossa, que possam desenvolver um plano assim, de longo prazo, onde futuramente, pensando já nas próximas gerações, inclusive, onde a gente possa mudar, talvez, o perfil da nossa cidade. Então, eu penso mais nesse sentido. Então, voltado para o campo da tecnologia, é o que mais me seduz, é o perfil que eu gostaria que Saúde Pirapora tivesse, mas eu preciso criar condições adequadas para que esse ramo de empresa venha para a minha cidade. Senão, não adianta nada eu ficar acenando para o mercado, olha, venho para cá, venho para cá, venho para cá, se eu não tenho atratividade para eles. Então, eu quero me tornar competitivo, quero tornar a cidade competitiva, deixá-la preparada para quando surgir oportunidade, a gente se aproveitar. Muito bem. A gente sempre tem discutido a questão da educação. Eu estou até acompanhando aqui a Marli Galvão, que é a sua secretária da educação. Como é que está a educação de Saúde? O senhor consegue já fazer período integral? Há um pensamento, parte da rede tem essa condição, parte não tem. O que o seu governo pensa, prefeito Marum, para Saúde Pirapora na área de educação? Esse ano foi um ano bom. Foi um ano ótimo, Kiko, graças a Deus. O que a gente notou, tenho certeza que você sabe bem do que eu vou falar, é que o pós-pandemia foi, assim, uma devastação. Foi todo mundo surtado na hora que voltou. Pois é, além do problema pedagógico, ainda tem as questões psicológicas das crianças, né? Ou dos pais. Dos pais. O grande problema numa escola não são as crianças, geralmente são os pais. São as crianças maiores, né? As crianças não são problema, o problema é pai e mãe. E aí a gente teve muito trabalho esse ano aqui, muito trabalho mesmo. E a estratégia da secretaria foi muito inteligente no tocante ao reforço e o incentivo à leitura, né? Daí o nosso programa do Leiturança. Então, foi um programa de muito sucesso. Conseguimos conquistar as crianças, fazê-las inserirem o hábito da leitura no seu dia a dia. E eu visitei as escolas agora no final do ano, fui a praticamente todas as formaturas das escolas municipais. E eu ouvi inúmeras vezes, por favor, tem que continuar o Leiturança. Que legal. Então, eu fiquei muito feliz. É um projeto de leitura, né? É um projeto de leitura. Todo mês o aluno trabalha com o professor um livro e no final do mês ele leva esse livro pra casa. Que legal, gente. Então, chegou no final do ano, ele tem uma coleção de livros dentro da casa. O que... Que aí o irmão pode fazer, a mãe pode ler, quem quer... Exatamente, estimula todo mundo. Ter um irmãozinho menor que já vai ter contato com o livro desde pequeno. Enfim, são múltiplos benefícios que a leitura traz pra família. Tem que ter contato logo, porque o livro tá deixando de existir, né? Tá todo mundo no Kindle, tá todo mundo no digital. O papel cada vez mais tá deixando de ser, né? Pois é, pois é. Mas é importante, porque a gente tem ali o livrinho pras crianças menores, né? O livrinho em relevo, os animaizinhos, aí tem a orelhinha do tigre, tem não sei o quê. Então, tudo isso é muito importante, né? Pra estimular a criança desde pequenininha. E o material é maravilhoso. Então, esse fomento também, a leitura e esse investimento que a gente tem feito na área da educação são muito importantes. Nós também estamos tentando criar o máximo possível de condições adequadas e iguais pra todas as crianças, né? Distribuindo uniforme pra todas elas, distribuindo kits escolares pra todas elas. Merenda é o quê? A merenda é maravilhosa, preparada em cada unidade. As nossas merendeiras são, as nossas cozinheiras são pessoas maravilhosas também. Tem feito um trabalho ímpar. Eu acompanho, às vezes eu vou merendar nas escolas. O senhor tá merendando bastante nessa escola. Bastante. O senhor tá engordado aí. Agora, no Natal, não fui em nenhuma escola, mas comi bastante também. Enfim, a gente tem acompanhado de perto a questão da educação e, graças a Deus, ela tem ido muito bem em Saúde Pirapora. Que legal. Perfeito, nós temos um novo governo começando em São Paulo e um novo em Brasília. Qual é a sua real expectativa, né? São governos diferentes. Eu acho que a atitude republicana a gente vai ter dos dois, né? São brasileiros e paulistas. Sendo prefeito e governador, eventualmente, não do mesmo partido. Presidente também não do mesmo partido. O que o senhor espera do governador Tarcísio e o senhor espera do presidente Lula e das suas equipes? Perfeito. Bom, do governador Tarcísio, em primeiro lugar, eu acho que ele encontra situações muito mais pacíficas dentro do estado de São Paulo do que vai encontrar o presidente Lula, né? Acho que as estruturas de São Paulo, elas são mais consolidadas, nós temos, eu acho que... É um país, né? São Paulo é muito forte, né? Muito forte. É muito sólido, então o estado já... Gosta ou não, o PSDB montou determinadas estruturas que vão ser oxigenadas agora. Exato. Mas que funcionaram, né? Acredito que o Tarcísio tem potencial pra alavancar o estado ainda mais. Acho que todo o conhecimento dele na área da infraestrutura vai ser excelente pra nós. Se ele conseguir implantar todos os projetos que ele tem falado, ele vai entrar pra história de São Paulo como um dos maiores governadores que nós já tivemos. Agora, existem dificuldades também. Acho que por conta do perfil não tão político dele, talvez ele encontre um pouco de dificuldade, que lembrando aqui, o ex-governador João Dória também se intitulava um gestor, né? O governador Tarcísio se intitula um técnico e não tão político. Assim como o Dória também não. Mas tá com o Kassab do lado, que é extremamente político, né? O Kassab é um gênio da política, né? Ele já mostrou que é inteligente. Então a gente aposta nisso, né? Nós, prefeitos, a gente espera que ele aprenda com o Kassab a fazer essa articulação, a estar próximo, dialogar, ouvir as pessoas. E eu acho que ele tem potencial pra ser um grande governador. Espero realmente que isso aconteça, né? E acho que ele vai encontrar um estado muito organizado. Agora, falando de governo federal, o Lula já encontra um país com um perfil um pouco mais diferente, com extremos opostos bem definidos, polarizado, né? Situação ainda muito inflamada, a gente observa em que pese o silêncio absoluto do presidente Bolsonaro, a base dele segue barulhenta. Então, eu não sei qual vai ser a reação dessas pessoas, qual vai ser a reação da população em geral também, né? Ontem mesmo foi anunciado o aumento da gasolina pro dia 1º de janeiro e eu acho que isso é negativo. O governo pediu, o governo que vai entrar, o Haddad, pediu pra que não se prorrogasse esse prazo e que gostaria de discutir, inclusive, com o futuro presidente, que é o Jean Paul, senador do Nordeste, de Natal, do Rio Grande do Norte, e que seria o indicado, é a da área, conhece a área, para a Petrobras e isso seria discutido no início. Mas, assim, é já uma notícia pesada, ruim, né? Agora, também a ausência dela gera um rombo no caixa de algo de 50 bilhões, né? Então, o governo pediu autorização pra gastar mais, né, 175 bilhões e, obviamente, vai retomar a arrecadação. E isso deve aumentar algo em ponto 9, 1 real na bomba. Então, realmente, não vem com notícia, não começa com notícia boa, né? Tá pondo a mão no vespeiro e aí vai ter que aguentar as consequências. E a primeira impressão é a que fica, né? Então, esse momento já de dificuldade, de animosidade, aí você entra já colocando um real a mais no preço do combustível na bomba. Inflação. Eu não sei qual vai ser a reação em cadeia que isso vai ocasionar. Espero, de verdade, verdadeiramente, honestamente, espero que dê tudo certo, que o Lula faça um bom governo, que melhore a qualidade de vida das pessoas. Mas, o meu lado racional não me permite acreditar muito nisso. Mas, enfim, fica a nossa torcida pra que todos trabalhem bem e que tudo dê certo. Perfeito. Muitíssimo obrigado pela sua presença hoje. A gente até queria que o Manga chegasse a tempo de a gente se cumprimentar aqui no ar. Mas não vai ser possível, a gente vai pro intervalo comercial. Mas eu quero agradecer, né? Cumprimentar a Salto de Pirapora e a todos da nossa querida e vizinha cidade pra que o ano seja muito positivo para o prefeito e também para toda a comunidade salto-piraporese. A gente que agradece, que eu agradeço o ano todo aí de parceria. Salto de Pirapora se sente muito prestigiada de estar sempre representada aqui na Rádio Jovem Pan. Salto de Pirapora tá no coração, não adianta. O fundador dessa empresa era de lá, então não tem como a gente não manter amizades e vínculos, né? Que a gente tem diferenciado. Então a gente fica muito feliz por 2022 e esperamos que 2023 seja tão bom quanto e até melhor. Será. Muito bem. Conversamos com o prefeito de Salto de Pirapora, Matheus Marum, que falou aqui na Jovem Pan. Café Celso ou produtos da Padaria Real. Você está ouvindo o Jornal da Manhã da Jovem Pan Sorocaba. Já, já, mais notícias para você.